Fala pessoal, beleza? Vamos lá de palpite histórico para Marrocos e Portugal, que se enfrentam no dia 10, sábado, ao meio-dia. O ganhador deste confronto vai pegar aí o vencedor de Inglaterra e França, que também jogam no sábado. Antes de mais nada, só deixa aquele like, também coloca aí abaixo o seu palpite para esta partida. O que você acha? Portugal o melhor ataque ou Marrocos com a melhor defesa? Deixa aí a sua opinião. No histórico, são apenas dois confrontos na Copa do Mundo. Marrocos ganhou a primeira partida em 1986, 3x1, e Portugal ganhou outra em 2018. Então, uma vitória para cada seleção aí. Portugal ganhou por 1x0, né? E nessa Copa do Mundo, Portugal aí agora, até por sinal, com o Cristiano Ronaldo, que fez o gol em 2018, banco, até hoje as notícias estão dizendo aí que ele treinou entre os reservas, possivelmente aí com o Saulo Ramos, né? Que entrou muito bem aí contra a Suíça, vai ser aí o titular, né? Olha só, Portugal, a coragem do técnico, né? Colocando o Cristiano Ronaldo no banco. E a seleção jogou muito bem, destravou, né? Vamos dizer assim, fez 6x1 em cima da Suíça, vem embalada. Já Marrocos aí, é a surpresa, é a zebra. Eliminou a Espanha, 120 minutos, prorrogação, 0x0, penalidades, destaque aí para o goleiro, sistema defensivo muito bom. Mas mesmo assim, eu acredito aí numa vitória de Portugal. Portugal, favorita, estarei colocando aí nos meus bolões uma vitória, placar mínimo aí, 1x0. Apenas 1x0, acredito aí que esse será o resultado. É difícil furar aí a zaga do Marrocos, mas eu acredito aí que talvez no segundo tempo, Portugal consiga marcar 1x0 e permaneça esse resultado. Deixe aí o seu palpite, o que você acha, será que o Marrocos pode marcar? Tem toda essa dúvida, que daí às vezes Portugal marca, daí quem sabe o Marrocos também pode ir lá e se jogar tudo, né? Para o ataque, acabar tomando o segundo ou empatar. Tudo pode estar acontecendo, né? Tudo depende também do momento que se Portugal vai fazer um gol, quem sabe o Marrocos começa ganhando. Tudo pode acontecer em umas quartas de final de Copa do Mundo. Essa que é a realidade. Mas eu vou de vitória aí de Portugal por 1x0. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.